Saindo da Louvre, vindo pra Colt, já que elas têm uma conexão. E continuando a falar do Dia das Mães, que a Colt traz mais que uma campanha. Luciana, a Colt traz um verdadeiro presente pras mães? Um verdadeiro presente pras mães. De Dia das Mães mesmo, em compras acima de 890 reais, você é presenteado, ou presenteia a sua mãe, com esse anel da Vivara, incrível. Gente, é uma joia. Dá licença, posso pegar? Por favor. Gente, olha isso. É uma joia. É uma joia. Eu adoraria, adorarei ganhar de Dia das Mães. Gente, olha isso. Quer dizer, além do presente da Colt, que vem aí grandes sugestões, coisas lindas, vem mais isso, gente. Mais isso. Se você quiser comprar pra você e presentear a sua mãe, se você quiser comprar pra sua mãe e presentear você, ou presentear 100% a mãe, bela a campanha, né? Amei. Gente, amei. Tudo isso é Colt Ribeirão Preto. Mas vamos lá. Tô vendo que tem muita coisa bacana. Eu já estou de Colt e você também tá de Colt. Ai, eu amo Colt. Eu sou muito Colt Lovers, né? Vamos lá. Aqui nós vamos mostrar muitas coisas dessa coleção, dessa família, mas eu não poderia deixar de falar dessa família da blusa que eu estou vestindo, que é uma sugestão super bacana. Incrível. Adoro essa estampa. Ela é muito alegre, muito fluida e tem toda uma história das algas, do mar. É tudo muito voltado pra esse lado leve, né? Então, embora o fundo seja preto, ela tem essas listrinhas, esse lurex, mais fiozinho de lurex, mais dourado, lindo de viver. E aí, se você quiser dar uma blusa pra sua mãe, a da Lelinha é maravilhosa. Se quiser um presente mais bluster, pode dar o vestido também, que as mães adoram. Eu adoraria também. É, segura aqui esse vestido. Eu tô vendo que aqui do lado, inclusive, tem o longo de alcinha, que é um outro modelo. Isso eu acho muito bacana na Colt, que são as famílias. Quer dizer, se você gostou de uma estampa, você tem as opções pra escolher os modelos. Quer dizer, eu quero longo ou eu quero curto, gosto de uma blusa com manga ou gosto sem manga. Tem muitas opções. Tem muitas opções. Tem pra todo mundo. Então, se você gostou da estampa, com certeza você vai ter uma peça dessa estampa. Nessa estamparia tem a camiseta, tem a blusa da Lelinha com essa manga tão bonita, com essa cinturinha de Barbie que a Lelinha tem. Tem o vestido com manga, tem o vestido sem manga, longo, curto. Uma infinidade, uma infinidade boa. Porque embora tenham muitas peças dessa família, não tem muitas peças de cada família. Então, esse vestido não tem tanta coisa dele, esse também não. São exclusivas também as peças. Olha só que legal. Bom, vamos pra esses outros aqui, que eu tô vendo que tem uma coleção linda, que já é uma outra estamparia. É uma outra estamparia. São folhas também, olha. Mas ela vem com essas bolinhas, já fazendo esse tridimensional. Tão bonito. Ela é bonita, alegre. Adoro amarelo. Minha cor preferida. Também adorarei ganhar um desse. Gente, lindo. Amei. Inclusive, o tecido. É bacana a gente falar, porque a gente mostra e traz muitas cores, muitas estampas, mas as texturas a televisão ainda não consegue mostrar pra vocês. Então, cabe a gente contar o quanto é uma textura, um tecido leve, fluido. E aqui a gente encontra também, num tecido diferente, a blusa. A blusa. Essa blusa desse 100% viscose, que é um tecido tão fresquinho, tão gostoso de usar. Ela tem esse decote que eu particularmente amo. Tem essa manguinha. Adoro, adoro. E pra quem quiser complementar, olha só, coloca um jeans desse. É um brim, né? Gente, olha que roupa chique. Não é? Que cara. Ao mesmo tempo que é uma roupa descolada, você tá elegante. Uma coisa que eu gosto muito, que eu gostei muito nessa coleção, são essas mangas, tá? A gente fala manga bufante, mas não é uma manga bufante, não. Ela tem um volume no ombro que traz muita elegância à roupa. Eu, pelo menos a minha opinião, eu gosto muito, né? Não, enfeita demais, né? Deixa a mulher mais feminina, deixa a gente mais cheia de luz, né? A mulher tem que ter essa luminosidade toda. E as mães, ainda mais. É isso mesmo. Quer dizer, não é que você põe uma roupa dessa, com jeans bacana, fica elegante, fica chique. Mas a gente não para por aqui. Porque aqui tem uma coleção repleta de coisas. Por exemplo, esta calça, que é um estilo já completamente diferente. Completamente diferente. Uma alfaiataria, ela já vem com cos mais na cintura, mais altinho. Compõe muito bem com vários looks. Então, assim, olha com esse cropped. Que lindinho que fica. Gente, olha que look lindo. O máximo, não é? Gente, eu amei. E falando em textura de novo. Gente, que delícia esse tecido. Parece uma pelúcia, né? É, muito lindo. Um abraço ao corpo. Muito gostoso. Amei. E eu tenho que, essa eu vou ter que contar. Sabe quanto tá essa blusa, esse cropped? Dez vezes de 19. Ai, não acredito. Ai, é muito bom. Esse cropped. Esse cropped. E tem preto também. Me diz uma coisa, toda coleção da Colt, tudo que a gente vê aqui, você parcela em dez vezes. A gente parcela em dez vezes. Sem limite mínimo. Sem limite mínimo. Tanto faz ser uma blusa. A gente tem acessórios. Acessórios são lindos. Então, bolsa, sapato, carteira. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E lembrando que em compras, a partir de 890 reais, e você pode dividir em dez vezes de 89, você ganha de presente pra sua mãe ou pra você esse anel lindo da Vivara. Campanha da Colt de Dia das Mães. Amando isso. E gente, entra em contato com a gente através das nossas redes sociais, arroba Colt Ribeirão. A gente tá aqui na João Penteado, 740, pegadinho a Louvre, quase esquina com a São José, esperando a sua visita. Vem pra cá, entra em contato com a gente. Estamos esperando você pra oferecer pra você o melhor da moda.